Oi pessoal, vou mostrar um pouco do verde aqui, onde eu moro. É um parque. É um lugar lindo, para vocês verem um pouquinho do nosso verde. Um dia de sol maravilhoso, um pouquinho da natureza. Um pouquinho do verde. O verde é bom sair, sentir a natureza, sentir o verde, a presença de Deus. Os passos cantando. O verde. Deus é natureza, Deus é vida, Deus é força. Ela é tão emperrosa. Um pouco de Rondônia para vocês. Norte do país, o ipê rosa. O nosso ipê, a folha do ipê, a flor. Esta é a árvore. A de Deus a todos vocês. Melembra para vocês dois. Você. É away. É àatei. Ótima hullá. É, наверное, flavlah. É a raiz. É a raiz. Prontanejo. Agora os dois.